Olá, passando por aqui para primeiramente agradecer ao nosso amigo Nestor, meu amigo, nosso amigo Nestor, Nestor Soares, pela brilhante ideia de lançar esse quadro prestando homenagem a pessoas ilustres, pessoas marcantes da história de Petrolândia. E com muita satisfação eu recebi esse convite para participar do meu amigo Nestor e estou aqui. E o primeiro homenageado do nosso amigo Nestor é o grande Locha, Locha que é uma personalidade de Petrolândia. Essas homenagens são muito importantes, essas homenagens são muito importantes, é algo que a gente já há muitos anos, a gente luta, a gente reclama, porque pessoas ilustres da nossa cidade, assim como as demais cidades, mas vamos falar de Petrolândia, nossa querida Petrolândia, merecem ser homenageadas. Depois da morte, claro, é importante a homenagem também depois da morte. Perante Deus ninguém morre, mas depois que passa para outro plano de vida, é importante também as homenagens. Mas por que não homenagear em vida? É aí a minha questão, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, mais ou menos lá no início do século, eu gostava muito de fazer essas homenagens. Por exemplo, atletas, quantas vezes eu fiz entrevista, eu tinha um quadro na rádio, eu sempre trabalhei em rádio e trabalho ainda hoje, blogueiro, radialista, que coisa que eu sou. Eu tinha um quadro em rádio que chamava-se Cadê Você, né? Que, por sinal, o fundo musical era do Mostre Franco, né? Que, na verdade, a música, o nome da música é Balada Número 7, né? Mas para todos nós, a gente conhece mais como Cadê Você. E quantas entrevistas importantes eu fiz. Pena que naquele tempo a gente usava fita, essa fita cassete, né? Não é computador como agora, né? E eu não pude recuperar. Eu não tenho essa recuperação dessas entrevistas. Por exemplo, eu lembro que eu entrevistei pessoas que já não estão mais aqui nesse plano de vida, né? Adelmo Lulu, craque do Colonial da Barreira, São Antônio de Lino, né? Grande atleta que marcou época na história de Petrolândia, Zé de Hilda, Cláudio de Marieta, enfim, eu fiz várias entrevistas e outras pessoas que ainda continuam aqui nesse plano de vida. Então, só para dar um exemplo, né? O quanto eu já há muito tempo eu batalho por isso, né? Para a gente prestar homenagens a pessoas marcantes da nossa cidade. Então, mais uma vez, eu parabenizo aqui, parabenizo meu amigo Nestor de estar iniciando esse quadro aí, que é de grande, mas de grande importância, né? Porque eu costumo dizer que personalidade, né? Personalidade não só são aquelas pessoas, não é um delegado, não é um prefeito, não é um advogado, com todo respeito, né? A gente tem que entender que todos têm sua importância, né? Mas eu, particularmente, para mim, grandes personalidades de Petrolândia são pessoas mais simples ainda que deixaram algo marcado e deixam, não deixando, que é o caso de Loxa, é o caso de todos nós, né? Mais personalidade mesmo para mim, por exemplo, pessoas que já não estão mais nesse plano de vida. O Duduta, o Badé, o Vevei, né? Que saudade de Vevei, a peteca de Vevei, não, bota aqui. Luiz Guará, quem já não teve um, na nossa geração, né? Quem não teve um carrinho produzido, feito aí pelo artesão Luiz Guará? Pingo, Grande Pingo, Bilu, quem mais? Pedro Doido, que de doido não tinha nada. Quer dizer, para mim, essas pessoas são personalidades verdadeiras de Petrolândia, né? E nós que fazemos parte dessa história de Petrolândia, olha que Petrolândia tem apenas 113 anos, né? E a minha geração, que é a nossa geração, vivenciou mais da metade da história de Petrolândia, né? Nós que somos sacentões, para lá, para cá, a maioria mais para lá, enfim, nós vivenciamos, estamos vivenciando, mais da metade da história de Petrolândia. Repito, Petrolândia tem 113 anos, nós já temos mais da metade da história de Petrolândia. Então, nós temos história, né? Nós temos histórias. E essa história não deve morrer. E como é que ela não morre? Com ideias igual a do Nestor. Agora, eu acabei de falar aqui, eu tive essas ideias já há muito tempo atrás. A gente já continua com essas mesmas ideias, sempre no meu programa. Eu sou blogueiro, mas também sou radialista. Atualmente, já há muito tempo, eu apresento o programa Acordando com as Notícias, né? Que sempre eu falo, relato histórias de Petrolândia. Claro, é um programa jornalístico, né? Mas eu abro espaço para a gente também contar histórias da nossa querida Petrolândia. Então, é uma ideia muito legal. A gente tem que aplaudir o nosso amigo Nestor por essa ideia, né? E agora, só para finalizar, falando sobre a personalidade, Locha, né? Locha, eu diria o seguinte, Locha reúne tudo em uma pessoa. Tudo que o Brasil gosta, o verdadeiro brasileiro gosta, pelo menos a maioria, né? Gosta, é incorporar de Locha. Futebol. Locha foi grande jogador, o jovem da camisa 10, e ainda hoje é um grande esportista, botafoguense fanático, enfim, Locha incorpora o futebol, o esporte, que é uma paixão nacional. Locha incorpora a música, né? É o ladrão dele. Locha rouba a cena. Onde ele chega, ele rouba a cena. Se alguém fizer aniversário, convida a Locha, pode saber que ele vai roubar a cena. Se alguém fizer uma festa, pode contratar. Se for no Rock Hill, se dá o microfone à Locha, Locha vai roubar a cena. Porque roubar não tem um sentido, né? Ele rouba a cena. É o jeito dele. Então, ele incorpora a música, ele incorpora o futebol, ele incorpora a alegria, né? A alegria, o bom humor. Coisa que falta muito na humanidade, né? Coisa que falta muito na humanidade. O bom humor, a alegria, né? Dificuldade, todos nós temos nas vidas nossas. Todos nós temos. Agora, o humor é essencial. E Locha também é maestro, né? Nisso aí, né? Eu acho que você conhece, eu conheço pessoas que dificilmente dão um sorriso, dificilmente brincam, dificilmente contra uma piada, dificilmente, sabe? Então, claro, a gente tem que respeitar cada um, é cada um, né? Mas pessoas assim, eu creio que... Pessoas têm que ser o Arrocha, né? Essa figura que incorpora futebol, incorpora música, incorpora alegria, o bom humor, né? Então, Locha, eu acho que Petrolândia, Petrolândia é quem tem que estar de parabéns por ter pessoas iguais à Locha, né? Eu acho que a gente é quem tem que agradecer, Petrolândia tem que agradecer as pessoas iguais à Locha, como eu falei no instante. Personalidade, para mim, repito, com todo respeito às grandes autoridades, né? Grande o que eu digo aqui na Terra, porque grande é Deus, mas com todo respeito às autoridades, que eu já citei aqui algumas, para mim, personalidades verdadeiras são essas, igual a Lucha, igual a Pinho, igual a Duduta, igual a Abadé, igual a Vévé, igual a Luiz Guará, são essas pessoas que foram marcantes e continuam sendo marcantes na história dos nossos 113 anos de Petrolândia. Repito, a gente tem o orgulho de ter vivido mais da metade da história de Petrolândia. Salve, Petrolândia! Salve, Petrolândia! Salve, Locha! Salve, alegria! Salve, o samba! Salve, o futebol! Tudo isso é incorporado na vida do meu, do seu, do nosso amigo, Locha. Lestor, mais uma vez, parabéns, cara, parabéns aí, você está fazendo algo aí que vai ficar eternizado, tá bom? E agradeço, eu fico muito orgulho de ter participado e fico muito orgulho, eu sou muito orgulhoso de ser Petrolândia, assim como todos nós. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!